Olá pra você que tá me assistindo, no vídeo de hoje eu vou fazer aqui uma edição 3D com a nova função aqui do Capcult com vocês com a temática de Cruella. Ai gente, tá tão sensacional e eu vi tanta gente com dificuldade de fazer esse efeito novo que eu pensei, eu vou refazer esse tutorial e vou fazer temática da Cruella. Sim! Então nós teremos edições 3D aqui no Capcult nova função e passo a passo pra ver se vocês aprendem, tá bom? Mas se vocês não aprender, deixe aqui nos comentários que a gente faz novas versões. Pra começar a gente vai aqui em novo projeto e vamos clicar e vamos aqui na parte de foto e eu vou selecionar todas as fotos da Cruella que eu quero usar, gente. Então eu vou clicar aqui e selecionei. São no total 10 fotos e aí eu vou emoldurar elas. Então pra deixar elas no formatinho, tá vendo? A gente vai vir aqui ó, em formato, clicar e aqui a gente vai começar a dar zoom. Não tem problema cortar muito não, a gente vai fazendo assim pra ficar no tamanho. Na verdade é, dá pra ser um pouquinho menor aqui. Aqui também eu acho que dá pra diminuir, não, não dá. Vai ficar assim aqui, esse aqui também a gente vai dar zoom. Esse aqui eu também vou dar zoom, essa cena do filme é incrível. Fala nisso, gente, eu assisti o filme da Cruella. E achei muito doido porque assim, eu assistia muito desenho e eu achei a Cruella muito diferente. Não é a mesma Cruella. A Cruella aqui, ela é ruim, mas ela não é tão ruim. A gente tem que levar em consideração que a Cruella do filme, do desenho, ela queria literalmente acabar com os 99 filhotinhos, né? E aí, tipo, eu não sei, eu não me identifiquei com isso. O filme é sensacional. Mas se você assistir a Cruella no live action e assistir o desenho, você vai sentir o que eu tô falando, sabe? A Cruella é incrível, você fica até fã dela, você gosta dela no filme. Mas em compensação no desenho, não sei, no desenho ela era muito ruim, muito péssima. E eu não sei, gente, é legal o live action. A trilha sonora desse filme é sensacional. A questão visual, as roupas, os figuras, é tudo sensacional. Só que a correlação ao personagem parece que é outro vilão, sabe? Não parece que é a Cruella, apesar de toda a característica. Mas então, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui e vamos falar do problema que vocês estão tendo, hein? O problema que vocês estão tendo é o seguinte. Aqui, tá vendo que tem a linha? Não está selecionada. Eu vou clicar em cima e ele... Tá vendo aqui, ó? Tanto aqui ele criou uma borda branca, quanto aqui, ó, essa borda azul. É assim que você sabe que tá selecionado. Tando selecionado, você arrasta aqui pro lado e olha aqui, gente, que bonitinho o estilo. O cubo tá aqui. Mas tem que tá selecionado, é. Olha, se não tiver selecionado, ó, não tá selecionado, não tem cubo nenhum. Você não acha. Selecionou, arrasta pro lado, tá aqui o cubo. Clicou no cubo, tá aqui, ó, zoom 3D. E a gente vai botar em tudo. Vamos botar aqui, ó. Ele tá girando. Não sei se vai funcionar muito bem. Eita, mas ficou uma merda. Mas esse aqui eu tirei print. Esse aqui eu tô de sacanagem também, né? Não, vamos começar com esse aqui que é foto. Que é sacanagem com print, vai. Aqui, ó, estilo, zoom e vamos ver o resultado, hein? Olha aqui que legal, ficou, vamos ver, ó. Ah, esse aqui ficou bom, hein? Olha aqui, ó. Você é doido, ficou muito bom. Olha esse aqui, ó, esse segundo aqui, ó. Vamos lá, selecionou, vamos no estilo. Vamos colocar zoom, vamos ver como vai ficar. Gente, é muito legal. Olha esse, esse, eu gosto muito desse, ó, o primeiro. O segundo ficou legal, dá zoom ali atrás, ó, dá pra ver. Esse aqui eu vou selecionar e vou colocar o estilo. Tô girando aqui e, ó, vamos ver como vai ficar a foto, hein? Ó, esse aqui também ficou legal, gente. Reparo no fundo pra vocês verem. Esse aqui eu não sei se vai dar muito efeito, porque não tem muito fundo. É outra dica que eu dou pra vocês. Quanto mais efeito vocês quiserem, mais fundo tem que ter a foto, tá? Ó, pouco fundo, ele não dá tanto efeito. Quando tem mais fundo, aí ele dá mais efeito. Então, é algo assim, observar, tá bom? Olha esse aqui na cama, vamos ver, ó. Nossa, o da cama ficou bom. Olha isso, ficou muito bom. Aqui, ó, esse aqui de corpo inteiro, saca só. Cliquei aqui e olha como que vai ficar o efeito. Ó, bem mais realista, olha isso, ó. Tá vendo? Quanto mais fundo tiver, melhor vai ser o efeito. Vou colocar aqui nesse pra gente ver. Lembrando que se o seu realmente não aparecer, a única justificativa é se atualizar. Atualizou, tá atualizado? Gente, não tem explicação. É vocês não estão selecionando, tem que estar selecionado. Olha esse aqui, gente, com fundo. Nossa, esse aqui ficou bom. E esse aqui com cachorro, que era o que eu mais queria, com os dálmatas, pra ver como que ia ficar. E realmente, olha, muito bom. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês, olha como ficou os efeitos 3D. Peraí, ó. Esse aqui eu gostei bastante, deu um efeito muito legal. Esse aqui também, apesar de estar só o rosto, dá pra ver o fundo se movendo. Esse aqui também, o futuro, muito legal. Ó, esse aqui não deu pra ver muito efeito, esse da cama me surpreendeu, que deu pra ver. Esse aqui também foi um dos melhores, olha isso. E esse aqui também, ó. Dá pra fazer com selfie, tá vendo? Esse efeito 3D aqui no Capicute. E o dos cachorros. E foi isso, gente. Eu espero ter ajudado vocês. Se vocês quiserem mais tutoriais aqui no Capicute, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. E eu também faço desenhos aí no Ibis Paint e gosto de compartilhar aqui com vocês. Então, me segue, porque estamos tendo vídeo todos os dias, duas vezes aqui. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.